Esse aqui é o acesso para o Recanto dos Idosos, aqui é a ciclovia do Caminho das Cerejeiras, ali atrás é a Bica de Água, atrás do Exército, então até aqui era o término da ciclovia, agora eles iniciaram, aqui ao lado da Ferrovia Ramal-São Francisco, eles iniciaram a construção de uma nova ciclovia aqui. Fizeram a construção de locais para o plantio de flores ornamentais, ali em cantos idosos, não sei se está ativo atualmente ou não, aqui é o local que era. Ao lado aqui é a Ferrovia, no caso eu estou se deslocando de Porto União, no sentido São Francisco do Sul, ou seja, de oeste para leste. Também eles vão fazer uma espécie de portal aparentemente, tiveram uma estrutura aqui. Aqui eu vou parar e vou por uma marcha mais leve, só vou pausar o vídeo e colocar uma marcha mais leve. Aqui ainda está em construção. Nesse ponto, a ciclovia pega e vai para a margem esquerda da ferrovia no sentido oeste para leste. Aqui é a ferrovia abandonada. Estamos nos deslocando no sentido pintado. A construção dessa ciclovia visa o desvio dos ciclistas que fazem o trajeto até a área industrial diariamente para trabalhar, precisando trazer mais segurança para eles. e depois, olha! Ferrovia ali em cima. Aqui construíram uma cancha de areia. Aqui ao lado aparentemente irá passar a ciclovia. A ciclovia vai passar por dentro, só desviei porque está cheio de pedra e não tem como passar. Está em construção ali. Aqui tem uma passagem em nível, vou só parar aqui um pouquinho. Eu desviei essa parte porque ali na frente tem alguns paralelepípedos impedindo a passagem. Eu estava vindo só com uma mão, com a outra mão estava filmando e não quis arriscar passar. Mas então aparentemente ali vai passar a ciclovia. Aí ali a ferrovia, passagem em nível aqui. Aí eu vou continuar pelo sentido aqui. E pela margem esquerda, no sentido Porto União, São Francisco do Sul, estão fazendo a ciclovia. Essa ciclovia vai ter o término lá na ponte sobre o Rio Pintado, uma ponte ferroviária que abriga a ferrovia, Ramal São Francisco, e lá que vai ser o término da ciclovia. até cruzar o outro lado da BAD 180. Olha ali as máquinas de escavadeiras abrindo o percurso. A filmagem está ficando tremida porque a estrada aqui está bem acidentada. Não aparece na filmagem ali, mas está bem acidentada. Aqui duas escavadeiras hidráulicas. Hoje é sábado à tarde, quase início da noite. Quase fui para o chão agora. Olha aqui mais uma. Ali onde estão passando os veículos é a BR280. Aqui tem uma escavadeira. Ali tem outra. Todos os maquinários da Prefeitura de Porto União. As duas máquinas possuem o brasão da Prefeitura de Porto União. Tem que pegar e dar os parabéns para a Prefeitura. O trabalho que elas estão fazendo aí. é uma prefeitura bem atuante no caso. Olha um gato preto ali na frente. Isso chega até a assustar. Gato preto é sinônimo de azar. Certeza que eu vou furar um pneu aí agora. Encontrar um gato preto. No momento eles estão escavando aqui o traçado da ciclovia. Certeza que eu vou furar um pneu. O gato preto. Olha aqui. Essas madeiras aqui correspondem à topografia. Aqui eles estão iniciando ainda a preparação do solo para poderem colocar a camada asfártica em cima. Primeiro eles pegam e retiram a vegetação. Depois eles nivelam. Daí jogam as pedras. Daí motos nivelam. Aí jogam a camada asfáltica. Aí depois o piche. Todo um processo. Olha a ferrovia do lado. Aqui nós estamos próximos à ponta ferroviária. Ali tem a ferrovia. Desceu da bike agora. Não vou arriscar subir pedalando aí. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? 3 Olha a parte de drenagem ao lado da ciclovia. Ferrovia aqui do lado. Olha, ali na frente é a passagem em nível com a BR-280 Então aqui a ferrovia, ali a passagem em nível Aqui a ciclovia Aparentemente Ela vai sair aqui Não sei se isso aqui é o acento Que eles estão utilizando só Mas eu acredito que Eu não tenho acesso ao projeto ainda Mas acredito eu que ela irá passar por cima da ponta de ferro Ela vai vir por ali Vai passar por aqui Vou mostrar um pouquinho a ponta aqui A ponta de ferroviária A ponta de ferroviária O rio está muito cheio, a água é muito suja Aparentemente aqui Se forem fazer ciclovia, não sei por onde que irão fazer Certamente irão fazer uma estrutura por cima da ferrovia Beleza? Eu vou passar o vídeo aqui Encerrar por aqui mesmo Eu vou passar o vídeo aqui Eu vou passar o vídeo aqui